Restam agora pouquíssimos episódios para marcar o fim da quarta temporada E entre esses episódios temos ali um episódio intitulado como Kuro Neko ou Gato Preto Não sabemos muito sobre esse episódio, mas recentemente recebemos algumas informações relacionadas a esse episódio Sendo essas informações algumas imagens e um trailer revelado pelo Mundo Gloob Bom, hoje vamos tentar teorizar quem será esse vilão chamado Kuro Neko ou Cat Walker Será mesmo que ele será um vilão? Ou será que esse episódio terá um contexto totalmente diferente com o intuito de mostrar novos poderes do Cat Noir? Bom, essas são algumas teorias que eu vou comentar no vídeo de hoje E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio, sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está Cronologicamente, Kuro Neko é o episódio de número 23 dessa quarta temporada E até o momento, este episódio não foi lançado Sendo assim, não temos muitas informações relacionadas a esse episódio Mas aos poucos, novos spoilers estão sendo revelados Incluindo o designer desse possível vilão Segundo informações reveladas, Cat Walker será o nome do personagem Que estará com uma roupa bem parecida com o do Cat Noir Mas não sabemos se é o nosso real gatinho O designer desse personagem nos mostra que ele tem grande aparência com o Edwin Só que sabemos que também existe a possibilidade desse personagem ser o Félix Ainda mais agora que o Félix realmente sabe sobre os miraculos que o Gabriel tem E provavelmente ele vai voltar muito interessado para Paris em conseguir um desses miraculos Claramente, no meu pensamento, existem duas possibilidades Ou esse é o Félix como vilão Ou esse é o Edwin como Cat Noir com novos poderes A teoria de ser novos poderes do Cat Noir tem bastante força, na minha opinião Eu gosto bastante da teoria do Cat Noir com novos poderes Como os novos poderes da Rena Furtive A Alia conseguiu mudar seu uniforme E além disso é possível que o Cat Noir não tenha mudado somente o seu designer Mas também tenha descoberto um novo poder do seu respectivo miraculos O miraculos da destruição Um exemplo disso foi quando vimos como a Ladybug lá em Senhor Pombo 72 Com a ajuda de Alia conseguiu expandir os seus poderes Ganhando novas habilidades e um novo traje Se a teoria dos novos poderes do Cat Noir for real Os miraculos vão ficar bem felizes Já que sempre a Ladybug consegue novas roupas E o Cat Noir sempre continua com as mesmas É claro que eu preciso ressaltar que pelo episódio se chamar Curuneco Não quer dizer que o akumatizado do episódio precisa ser o Curuneco Vimos que o episódio Gabriel Agreste tinha o nome de Gabriel Agreste E o Senhor Agreste não foi akumatizado E sim ele criou um sente monstro do colecionador O episódio levava o nome do personagem Mas no entanto ele não foi o akumatizado Talvez tenha realmente algo relacionado com o Cat Noir Já que Curuneco significa gato preto Mas talvez nesse episódio o Cat Noir receba mais foco E talvez ele receba um destaque a mais nesse episódio Ocazonando assim novos poderes Mas e se esse vilão for realmente o Félix? Se o Cat Walker for realmente o Félix De alguma maneira ele conseguiu pegar o anel do Adron Só não consigo imaginar como ele fez isso De acordo com os pequenos spoilers que temos O Mundo Globo havia revelado um trailer E nele ele mostra uma cena meio que o Adron desistindo de seu miraculous E vemos ele tirando seu anel Talvez se Félix realmente retornar no episódio 23 Eu não duvido nada dele roubar o anel de seu primo Mas eu acho que isso realmente ficaria muito óbvio Se isso acontecesse Com certeza esse quebra-cabeça tá muito confuso E quem começou ele vai ter que terminar De uma coisa eu tenho certeza Eu gostaria bastante da teoria dos novos poderes Mas e aí? Me falem aqui nos comentários o que vocês acharam Vocês acham que o Curuneco será realmente o Félix? Com o Miraculous do Gato Preto? Qual a teoria de vocês? Comentem aqui pra me saber Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar aquele like bem legal Para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau 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 Tchau